é isso aí a peça estando seca o vidro estando seco seca ele com um paninho legal a peça estando seca você consegue remover com bombril você move muito bem qualquer sujeira que exista aí fica show tá só bombril seco sem mais nada é esponja de aço então você vai removendo fica show de bola o seu vidro quando quando a não sair né quando você esfregar saiba que pode ser do outro lado você vira a peça né ou já esfrega do outro lado vai sair tudo que é isso aí pessoal espero que tenha sido útil assim que você vai deixar o vidro do seu carro com aspecto de zero bala de novo valeu valeu